A Comurg passou dos limites. Hoje, o vereador Elias Vaz apresentou aqui uma denúncia com documentos que o ex-presidente da Comurg e hoje diretor operacional da Comurg, que é um dos manda-chuvas da Comurg, ele pegou um quinquênio dele de 7 mil reais e passou para 21 mil reais agora em fevereiro. Ele assumiu a função de diretor em janeiro, em fevereiro ele e o presidente da Comurg, quer dizer, a diretoria da Comurg. Aí pega um salário de um servidor efetivo e pega um quinquênio de 7 mil e passa para 21 mil reais. Onde já se viu um negócio desse? Onde já se viu? Aí veio o presidente da Comurg dizer que eu quero bater nele porque não tem coragem de bater no prefeito e quem esteve aqui no dia que o prefeito prestou conta foi testemunha. Eu fui duro com o prefeito, fui duro e serei quantas vezes necessário for.